Grande momento, Linha de Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Existem algumas personalidades do universo da cultura pop nacional que tem a capacidade de defecar pela boca, e uma dessas pessoas se chama Pedro Cardoso. Pedro Cardoso ficou famoso pelo Agostinho, que é um belíssimo personagem, mas depois agora reúne holofotes pelas besteiras que fala. Falou besteira do Silvio Santos, falou besteira dos cristãos, Pedro Cardoso teve a paixão de dizer que a crucificação foi a perda para os cristãos, o problema dos cristãos foi a cruz, Jesus Cristo perdeu na cruz, péssimo isso, e agora ele fala mal do sertanejo, foi bonito, foi, é? Próxima vez, uma música que saiba, né, para cantar, é difícil. É, peraí, deixa eu lembrar de uma música. É, o general tá impossível. Deixa eu lembrar de uma música. E agora ele falou do sertanejo, atacou diretamente as músicas sertanejas, vamos tentar entender um pouquinho se é que é possível as palavras de Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso é um cara ressentido, né, um cara triste, você vê na íris dele que é um cara que, né, tem muita tristeza, muita mágoa, agora essa dos cristãos é maravilhosa, o cara ressuscitou, como é que o cara perdeu, né? Como é que quem ressuscita perde? Sempre que o cara ressuscita acabou, não tem mais, né? Não tem como. Enfim, mas é parte da ideologia, né? A ideologia meio que acho que consumiu bastante o Pedro Cardoso e ele sempre coloca as mesmas palavras que um mero militante do Twitter de 13 anos de idade. É difícil você se livrar da ideologia, né? Quando você não quer enxergar a verdade. E o Pedro Cardoso, ele sempre aparece dando declarações absolutamente absurdas, só que, assim, de uma maneira bem, não sei se acidental ou uma coincidência, o governo federal também pensa igual ele, né? Que já disse que o agro é fascista, porque o fascista, ele é uma coisa hoje, ele é um xingamento comum, é uma coisa normal. É o trouxa de hoje, né? É o trouxa, é o idiota, é o burro, só que em várias manifestações dessa turma da esquerda, eles mesmos não sabem definir o que é o fascismo. É a mesma coisa com o woke, né? Mesma coisa com o woke. Eles falam que, pô, essa pauta é importante, mas o woke não existe. Mas eles são woke. Eles não conseguem, são coisas bem simples de explicar, eles bradam bastante, mas se você fizer duas perguntas, eles não sabem responder do que eles estão bradando. É essa a turma da esquerda. Então vamos repercutir as fezes que Pedro Cardoso falou sobre o sertanejo. Mas antes, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, dêem o like, ativem o sininho e dêem um pulo na loja da linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Quero adquirir o Manual da Lacração, o livro que conta a história do nascimento da lacrate até o sequestro dos personagens, livro que foi escrito pelos irmãos Alba aqui. O link também está na descrição. Você quer ter o seu produto anunciado aqui na Linhagem Geek? Seu curso, seu livro? Mande um e-mail para parceiros arroba linhagemgeek.com.br. E agora, atenção, investidores e futuros proprietários de imóveis. Cleverson, patrocinador deste canal, ele abriu cinco vagas somente para hoje para a consultoria patrimonial. A consultoria foi um grande sucesso e você que quer adquirir um imóvel a partir de R$ 200.000 a R$ 300.000, com parcelas entre R$ 750.000 a R$ 1.000, pode aproveitar o método exclusivo Agir. Com este método é possível valorizar o imóvel que você já tem ou aumentar também o seu patrimônio. Além disso, galera, o Cleverson, 12 anos de experiência no mercado, já ajudou alguns inscritos aqui do canal a conquistarem os seus objetivos patrimoniais. Você vai fazer o seguinte, no link na descrição, QR Code na tela ou no primeiro comentário fixado. Você chama o Cleverson, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Vamos lá, galera. Pedro Cardoso, o renomado ator de Apenas Um Sucesso, abriu a boca em uma nova entrevista para disparar absurdos. Dessa vez o alvo foi o movimento sertanejo. Durante uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, Pedro Cardoso criticou o sertanejo moderno, afirmando que esse gênero musical é a representação do crescimento do fascismo no Brasil. É isso, né? Tudo que esses caras odeiam, eles colocam como fascismo. É, ah, você tá com uma blusa amarela, eu não gosto, você é fascista. Ah, você tá com um boné vermelho, eu não gosto, você é fascista. É você ver que essa é uma turma que não tem o menor embasamento do que tá falando. E na internet, muitas pessoas agora estão processando, né? Que são vários adjetivos calorosos, né? Você tem o fascista, você tem o machista, você tem o racista, tem tudo isso. Que essa turma, basta não concordar com alguma coisa, você é tudo isso. E é uma coisa de criança, né? É um negócio bem básico. As pessoas não têm noção do peso, do significado dessas palavras. Porque é total ignorante. Ver o outro é um papagaio que repete. Ele vê o outro falando, acha legal, e ele vai lá e repete. E aí o candidato dele, nos debates, ele fala e ele olha. Ele falou, então eu vou falar também, porque deve ser um xingamento incrível. Porque eu já vi vários vídeos de, novamente, manifestações de esquerda, que vai alguém perguntar, né? O que é o fascismo? O cara não sabe responder. Não sabe responder. Aí ou ele responde e fala assim, mas o que acontece na Venezuela? Na Nicarágua, né? Que é o pensamento convergente da ideia do espectro político. Aí vai embora. Ou tenta usar de agressão. Que, na verdade, faz parte do fascismo quando você não concorda e você, arbitrariamente, na questão de autoritarismo, você quer diluir aquela ideia divergente. Essa é uma das qualificações do fascismo. Você suprimir o outro espectro político para você ter uma hegemonia de pensamento. Se você for estudar, se você pesquisar um pouquinho, rápido, uma rápida pesquisa, aquele militante woke, aquele militante de esquerda, ou que se declara comunista ali, com o simbolozinho no Twitter, a gente tá, o que é fascismo? Aí você vai lá e você vai falar, nossa, se for honesto, se for honesto, mas, pô, peraí, eu quero silenciar quem não concorda comigo. Eu chamo aquele outro disso aqui, que é uma diretriz do Comitê Soviético de 45. Quem não concorda chama de quê? Chama disso. Vai minando a pessoa, até a pessoa ter medo de falar pra gente ter uma hegemonia cultural aqui, hegemonia do pensamento político. Tudo isso faz parte. E, claro, a agressividade. tudo o que vocês sabem faz parte dessa turma do Love. A turma do Love é fantástica, a turma do Wagner, a turma do Love. Mas, aqui a gente tem o agro, que foi uma grande descoberta. O agro é pop. O agro é pop e o agro é fascista, porque o agro trabalha. O agro trabalha muito e sustenta, e carrega o Brasil nas costas. O camisa 10 do Brasil é o agro, e ele é massacrado porque ele tem a vertente do trabalho, ele tem a parte do campo, dos camponeses, dos ruralistas, a turma que acorda cedo pra trabalhar. Tira o agro do Brasil e conta até 10 no escuro pra ver o que sobra. Vamos abrir aspas pro Pedroca. A música que erroneamente hoje chamam de sertanejo é, na verdade, uma música urbana financiada pela agricultura brasileira. O ator ainda disse que os temas sobre traição e masculinidade são frutos de uma influência da música country norte-americana e não tem raiz em nossa própria cultura. Completamente errado, né? Completamente errado. Porque, pô, você tem a... Geralmente você tem o sertanejo... O sertanejo universitário eu também não gosto. Eu gosto de uma música ou outra, mas também não escuto. Mas o sertanejo de viola, aquele chamado sertanejo raiz, é a vida do cara do campo. Mas sempre foi muito bem retratado isso pelos músicos brasileiros. Assim como o bluseiro, antigamente, o blues, também era a retratação daquela época. E o country também americano. E isso não é crime nenhum. Você decide se você escuta a música ou não. Você não é obrigado a escutar a música. Não, e pra mim, o country americano sempre foi completamente diferente do sertanejo. Muito diferente. Completamente diferente. A única coisa parecida é a vestimenta. É a vestimenta, exatamente. É completamente. É outro tipo de instrumento. É outro tipo de melodia. É completamente diferente, tá? Só que o Pedroca continua, ó. Segundo o Pedro Cardoso, o sertanejo moderno não representa mais o sertão, mas sim uma temática completamente monótona e de baixa inspiração. Ele ainda concluiu o seu pensamento dizendo que o atual cenário musical sertanejo, aspas, é a música do fascismo brasileiro, visto que, de acordo com a sua visão, a repetição de temas como masculinidade e fidelidade feminina contribui para uma visão autoritária do mundo. Eu queria saber a visão do funk do Pedro Cardoso. É. O que é o funk, então? Mas você vê que ele já coloca o sertanejo porque a maioria dos cantores sertanejos são voltados para o espectro da direita. Exatamente. Então ele já coloca essa turma naquele bloco que você, no livro Manual da Lacração, você entende o porquê. Você precisa demonizar o seu oponente até pela música que ele escuta. Até pela música, então, como... Aí você teve até uma guerra, né? Dos artistas ali, do... do Caetano Veloso, do Chico Buarque, com o sertanejo lá em 2018, 2022, que os sertanejos se posicionam mais para o lado da direita, ele já coloca essa turma, esse bate, isso aqui, né? É de direita, então já coloca o sertanejo todo na conta do fascismo. O que é uma ignorância completa, né? Não, e assim, galera, é... Eu não sei quem é que está... Eles estão competindo, Pedro Cardoso e Rachel Ziegler. É. para falar tanta merda como este senhor disse. E assim, a gente está repercutindo, vale a resenha, eu acho que vocês poderiam também complementar com a opinião de vocês. Coloquem aí, o sertanejo é fascista? A sua opinião é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui, deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí